Hoje você vai conhecer um aplicativo aí onde você consegue ganhar 100 reais sem precisar fazer tarefa, sem precisar ler nenhuma notícia, sem precisar fazer nenhuma compra, tá bom? Então, bora conferir esse vídeo comigo? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E como eu disse aí, hoje eu vou apresentar pra vocês aí um novo aplicativo, ok? Que ele realmente está pagando, tá? Onde você vai conseguir ganhar aí 100 reais sem precisar fazer nenhuma tarefa nesse aplicativo. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o likezão pra gente aí no começo, pra você me ajudar na divulgação desse vídeo aqui. E depois compartilha também com seus amigos, porque eu tenho certeza que você vai querer compartilhar esse aplicativo aqui com várias pessoas depois desse vídeo. Então, como eu vou explicar como o aplicativo funciona, você não vai precisar ficar explicando pros seus amigos aí como que ele funciona. É só você copiar o link do meu vídeo e mandar pra essas pessoas que elas já vão aprender a forma certa de se cadastrar e de usar o aplicativo. E se você é novo, se você é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos, tá bom? Vocês acabaram de conhecer aí o melhor canal de renda extra da internet. Aqui eu mostro os melhores aplicativos, os melhores sites, onde você consegue ganhar uma renda extra através da internet, tá bom? E é muito importante que se você é novo, se você é nova, se inscreva no canal. Clica aqui no botão vermelho pra você se inscrever. Ativa todas as notificações pra você não perder nenhum conteúdo aqui do meu canal, porque aqui eu mostro os melhores aplicativos e também quando esse aplicativo aí não paga, eu volto aqui e gravo vídeo pra vocês falando que o aplicativo é furado e que não vale a pena, tá bom? E no caso desse aplicativo aqui, como eu acabei de conhecer ele, foi uma indicação de um inscrito meu que me mandou lá no meu Instagram. Inclusive, se você quer indicar algum aplicativo, quer fazer alguma indicação, me segue aqui no Instagram, tá aqui na descrição e me manda um direct lá que eu vou cadastrar no aplicativo com o seu link de indicação, tá bom? Esse inscrito me mandou esse aplicativo aqui, falou que realmente tá pagando, que ele já tinha recebido no aplicativo, só que eu ainda não tenho a minha prova de pagamento. Mas assim que eu tiver a prova de pagamento minha, eu vou voltar aqui e mostrar pra vocês que o aplicativo realmente paga e se não pagar, eu falo também pra vocês. E esse aplicativo aqui, eles pagam através do Pix, tá bom? Até o momento, né? Eles estão pagando através do Pix. Pode ser que eles mudem alguma coisa futuramente. Diego, dá pra ganhar mais de R$100 com esse aplicativo? Ainda não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Caso consiga ganhar mais de R$100, eu volto também e falo pra vocês se tem como ganhar mais de R$100 ou se o limite é R$100. Mas eu vou explicar pra você aqui como que funciona, fica tranquilo. Ah, e você que é novo, que acabou de conhecer meu canal também, comenta aqui embaixo que você é novo, que você é nova, que eu vou te dar as boas-vindas aí nos comentários, beleza? E galera, bora me ajudar a bater 50 mil inscritos aqui no canal. Eu coloquei essa meta aí pra gente bater 50 mil até o final desse mês, tá? E se a gente conseguir bater essa meta, eu vou fazer um sorteio de Pix pra vocês lá no meu Instagram. Então se inscreve aí no canal, manda o canal pra todo mundo que você conhece, fala pra galera se inscrever. Bora bater 50 mil inscritos aí pra gente fazer o sorteio do Pix lá o mais rápido possível, tá bom? Então galera, vamos pro aplicativo aqui, eu vou mostrar pra vocês como que ele funciona. Vocês estão vendo aí na tela o aplicativo. E ele não é um aplicativo onde você precisa fazer tarefas, onde você precisa ler notícias, nada disso. Você pode até achar meio estranho esse aplicativo aqui, mas eu vou te explicar como que ele tá funcionando. Esse aplicativo aqui, ele é basicamente igual ao iFood, ok? Então aqui você pode ver que ele tem vários tipos de serviços, como delivery, pizzaria, lanche, entre outros, né? Você pode estar olhando aqui depois com calma. Tem cabeleireiro também, barbearia, etc. Casa de construção, tem muita coisa aqui nesse aplicativo, ó. Acredito que tudo que a gente precisa durante o nosso dia aí na nossa casa, né? Na nossa vida, eu acho que tem nesse aplicativo aqui. E aí o que você vai fazer? Pra você poder fazer o download desse aplicativo, eu vou explicar pra você agora a forma correta de baixar. Você vai vir aqui, ó, nos comentários fixados desse vídeo. E aqui vai ter duas opções pra você poder fazer o download do aplicativo. A primeira delas é no Telegram. Você clicando aqui, você vai cair lá direto no meu Telegram. Mas você precisa ter o Telegram instalado no seu celular. E aí, você vai poder encontrar o link desse aplicativo aqui, ó. Você tá vendo que todas as vezes que eu coloco o vídeo aqui no canal, eu posto pra vocês aqui o link do canal junto com o link do aplicativo pra você poder baixar, tá? Então, você vai conseguir achar o link do aplicativo aqui no Telegram. Mas, se você não quiser entrar lá no canal do Telegram, se você não tiver instalado, não quiser instalar, você tem a segunda opção também, que é essa daqui. Pra fazer o download na segunda opção, você vai clicar neste link aqui na frente, ó. Baixa aqui, opção 2. Você vai clicar neste link. E aí, você vai ser direcionado pra esse outro site aqui. Nesse site, você vai descer todo o site e vai encontrar este botão aqui, ó. Baixe o app, clique aqui. Você vai clicar aqui em cima e já vai poder fazer o download direto do aplicativo, ok? E aí, galera, como é que vai funcionar? Você vai fazer o download do aplicativo. Ele vai pedir pra você colocar o seu nome e o seu telefone. Você vai colocar lá e vai clicar em criar conta, tá? E aí, depois que você criar a sua conta, ele vai pedir pra você selecionar a sua localidade. E aí, você coloca a cidade que você mora, pra ele poder filtrar as empresas desse aplicativo aqui, que estão cadastradas na sua cidade, tá? E aí, como que funciona pra você poder ganhar os 100 reais? Você precisa indicar esse aplicativo aqui pra outras pessoas. Como eu falei, é basicamente igual o iFood, tá? Você também pode postar o seu serviço aqui. Não sei se você tem um delivery, alguma coisa aí. Você pode cadastrar o seu trabalho aqui também. Por exemplo, vamos clicar aqui, ó, em delivery, só pra você ver como funciona. Aqui, ó, ele me mostra todos os deliveries da minha cidade, tá vendo? E aqui eu consigo entrar em contato no WhatsApp da galera pra poder fazer a minha compra, né? Eu posso ver o perfil deles aqui também, ó, chamar no WhatsApp, ó, tem o cardápio, as fotos aqui, tudo certinho. E o aplicativo, ele funciona dessa forma. Horário de funcionamento, avaliação, tem tudo aqui, todas as informações do negócio aqui no aplicativo. Tá bom, Diego, mas como que eu vou ganhar dinheiro? O que que eu preciso fazer? Como eu falei, você precisa indicar o aplicativo pra outras pessoas. E aqui ele também tem promoções, tá? Se tiver alguma promoção, você pode ter, acessar a promoção aqui. Aqui tem algumas ferramentas, que eu já vou voltar aqui, já vou te mostrar como que funciona. É, pra você poder ganhar os 100 reais aqui, ó. Clientes, tá? Essa é uma outra aba que tem. E aqui tem o seu perfil, tá bom? E aí, como que funciona? Você pode editar o seu perfil, você pode cadastrar a sua empresa, caso você tenha, tá? Aqui, ó, editar meu perfil negócio. Mas a gente vai vir aqui em ferramentas, tá? E aí, se você quiser criar um negócio, você clica aqui em criar negócio. E aqui, você vai vir nessa parte aqui, ó. Indique e ganhe 100 reais. Clica aqui nessa opção. E aí, ele mostra pra você aqui, ó. Acumule 100 pontos e receba 100 reais. E eu já tenho 5 pontos, então eu já tenho 5 reais. Todo mundo que cadastrar através do link que eu deixei aqui no comentário fixado, já vai entrar no aplicativo com 5 reais, tá bom? E aí, pra você poder ganhar os 100 reais, você precisa compartilhar o aplicativo com outras pessoas. E aqui, o que você vai fazer, ó? Você pode avaliar no Google e ganhar já 3 pontos. E compartilhe no WhatsApp e ganhe 1 ponto por download. E se você seguir no Instagram, você também ganha 2 pontos. Então, é só você clicar aqui, ó, compartilhe no WhatsApp e ganhe 1 ponto. E todo mundo que fizer o download através do seu link que você vai compartilhar aqui no WhatsApp, você já vai receber aí 1 ponto. E só de indicar 100 pessoas pra poder fazer o download desse aplicativo, você já vai conseguir sacar 100 reais, tá? Lembrando, eu ainda não tenho a prova de pagamento desse aplicativo. Eu ainda não indiquei ninguém. Todas as indicações que vierem através do aplicativo vai vir através desse vídeo aqui, porque eu ainda não postei em lugar algum. Eu só vou postar lá no Telegram antes de postar esse vídeo aqui no canal. Então, a galera já vai se cadastrar lá. Então, é importante que você entre também no canal do Telegram, porque eu tô sempre mandando conteúdo antecipado lá no Telegram, tá? Então, assim que eu tiver minha prova de pagamento, assim que 100 pessoas se cadastrarem através do meu link, eu vou voltar aqui e gravar um vídeo pra vocês mostrando a prova de pagamento. E eu vou falar pra vocês se tem como ganhar mais de 100 reais ou se o limite do aplicativo é 100 reais, tá bom? Então, pra fazer o download do aplicativo, o link tá aqui no comentário fixado, tem a opção 1 e a opção 2. Faz o download aí, entra no aplicativo, já ganha 5 reais de cara, tá? E pra poder solicitar, é só clicar aqui, ó, solicitar o resgate de 100, né? Aqui ele vai falar que eu preciso atingir o limite de 100 pra poder resgatar. Você não consegue resgatar menos do que isso, tá bom? Então, eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que você consiga ganhar esses 100 reais aí, é uma forma muito fácil de tá ganhando 100 reais, sem ter muito trabalho, você só precisa indicar pras pessoas. Ah, Diego, eu não tenho 100 pessoas no WhatsApp. Vai no Facebook, indica pra galera, porque pelo que eu vi aqui na hora de cadastrar minha cidade, esse aplicativo tá em vários lugares do Brasil. Então, você pode indicar pessoas do Brasil inteiro, não tem limite, tá bom? Então, aproveita enquanto o aplicativo tá pagando, eu não sei por quanto tempo eles vão disponibilizar pra gente poder tá ganhando dinheiro com ele, né? É um aplicativo novo e aí eles tão pagando dessa forma pra gente, tá bom, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Se você realmente gostou do vídeo, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, bora bater 50 mil inscritos pra eu fazer o sorteio de Pix pra vocês lá no Instagram, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí agora, ativa todas as notificações e comenta aqui embaixo assim, ó, Diego, eu assisti o vídeo até o final pra eu saber que você realmente assiste os meus vídeos até o último minuto, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui! Fui!